Música Boa tarde, meu nome é Alice Lopes Passos, eu sou registrando aqui pela Universidade Federal de Madrid na linha de Direito Nacional do Turano, e meu trabalho é sobre a aplicação da diretiva relativa às instituições de direitos culturais que eu saí basicamente da vitória do Estado Membro, a diretiva da União Europeia, que veio e foi aplicada em 2.000 milímetros. Então, essa diretiva, ela veio como uma resposta a algum tema do tráfico de lixo de direitos culturais. O que seria o tráfico de lixo de direitos culturais? Então, a remoção de objetos culturais em violação à legislação nacional e internacional. Além disso, também a comercialização de obras falsas. Então, o tráfico de lixo de bens culturais, ele pode ser diversos, diversas transações econômicas relacionadas com esse bem. E o que seria esses objetos culturais? Quem definiria esses objetos culturais? Neste momento, aí, o direito internacional deixa as legislações internas à definição desse bens culturais, que é bem cultural, que é bem cultural como comunidade. Então, isso vai ser definido em uma legislação interna, por meio dos inventários, do formamento no Brasil, entre outros. E por que o tráfico de lixo de bens culturais, ele é tão danoso assim? O gama do formamento cultural da humanidade, feito todo o tráfico de lixo, vem a partir de um impedimento do registro daqueles bens. Por exemplo, esses bens culturais que são tratados, no momento que você retira ele do formamento de sítios arteológicos ou do seu local de origem, você perde uma parte do escuro. Pois, em diversos momentos da história, você tem um intercâmbio muito grande entre pinturas. Então, um objeto cultural, por exemplo, que estava no México, ele pode muito bem dizer que houve um intercâmbio entre a cultura mexicana e culturas que estavam na América do Sul. Então, ao retirar esse patrimônio do seu local de origem, sem a devida documentação, sem a devida proteção dele, ele perde, você pode perder um pedaço da história do patrimônio. Isso é muito bem estruturado pelo concurso que teve da Unesco, de imagens, o que seria o patrimônio cultural. O que o Bensel era uma cara que fosse retirar os pedaços. O que é isso que acontece quando você retira o bem cultural do seu local de origem? Você retira um pedaço da história daquele bem cultural. Então, a luta por ocupar os Bens Culturais, ela é uma prioridade regional e internacional. Regional, principalmente, dos países de origem. América do Sul, Oriente Médio, que é onde são os principais Bens Culturais. Contudo, a Itália e a Grécia, por exemplo, são locais de rico patrimônio cultural. E que grande desse patrimônio foi pilhado, se um pouco fosse os locais do mundo. A restituição do bem cultural, como que ela, então, vai trazer uma forma de luta contra aqueles Bens Culturais? A restituição, ela bem invalida essa plantação. No momento, você pode fazer comprar um bem cultural, posteriormente, ele pode ser restituído sem a indenitação própria. Ou mesmo com a indenitação, você vai acabar perdendo aquele bem. Isso inibe que haja um tráfico de restituição culturais. Então, por isso, é importante a luta do tráfico de restituição culturais. Tanto na forma ativa de tentar impedir que aqueles objetos saiam de raiz de origem, como também a plantação de uma política de restituição desses Bens. Porque uma vez que a gente já saiu, hoje o mercado já está fora do raiz de origem mesmo, vamos oferecer ele um mercado à arte. Um desses grandes, um grande exemplo aconteceu com a Sobrebiz. A Sobrebiz, ela achou uma escultura do Cambódia e que ela queria comercializar. Então, eles pediram para fazer um estudo sobre os bens, sobre a origem daquele bem. Se aquele bem, ele é licitamente retirado do país, porém, ele não incluiu a instituição das transações comerciais daquele bem. E descobriu-se que sim, ele foi roubado do Cambódia durante o perigo inércucho. No entanto, naquela época, o Cambódia não estava pedindo de volta os bens culturais. Então, a sua cabeça falou assim, olha, realmente, bem risco. Mas, como o Cambódia não está pedindo a restituição desses bens, podemos disponibilizar com a origem. Então, por isso, essa é a importância da restituição como uma forma de mudar a arte de restituição. Então, aí são alguns bens que eu vou ter como na construção do Cambódia, mas, principalmente na Síria, está tendo hoje muito, muito, um tráfico de restituição do Brasil, é importante. Então, inclusive, você tem que ser muito com forma de financiamento. A União Europeia, como a União Europeia trata a questão de tráfico de restituição do Brasil? Porque a União Europeia, ela está respaldada em um pilar de licituição de bens. Então, como que você pode justificar o fato de você impedir o tráfico de restituição de bens culturais? É a partir do artigo 36, que fala que a importação e exportação não podem ser justificadas em detrimento da proteção do patrimônio nacional de valor artístico, histórico e arqueológico. Ou em outras línguas, eu acho que em inglês, em inglês, simplesmente falam em tesouros nacionais. E a União Europeia, aí são, principalmente na União Europeia, a gente encontra muito em inglês, muito contrato com a Grécia, que são muitos portados e há um pouco, praticamente, por mês, daqueles meios culturais e ingresos na Grécia. A União Europeia, em 97, ela estabeleceu uma diretiva que falou que os países membros deveriam restituir os bens culturais para outros países membros, então, uma restituição de diretiva limitada ao território da União Europeia, desde que aqueles bens tivessem saído, inicitamente, do território de um Estado Memo, depois de 1º de janeiro de 1993. E, além disso, houve uma limitação de que ser uns bens poderiam ser restituídos, é uma lista anexa. Então, eles anexaram uma lista para colocar esses tipos de bens, eles devem ser restituídos. Os outros, mesmo que tenham sido importados inicitamente, eles não deveriam ser restituídos. Então, só que essa diretiva de 97, ela não teve um sucesso, somente 9 pedidos foram feitos à base dessa diretiva. E ela não seguia os princípios da Convenção da Uniclar, de 1995, que fala sobre a restituição de bens, objetos culturais pombados. Essa Convenção é muito importante, no momento que ela atualiza a Convenção de 1970, da Unesco, que é também sobre as transferências ilícitas de bens culturais, que, no entanto, ela é uma questão de cooperação. Ela fala dos estados, eles têm que empresariar, têm que restituir, mas é uma forma diplomática, deixa muitos estados. E deixa muitos estados estabelecendo como eles vão fazer esses procedimentos. E a Convenção de Dão de 1995, não. Ela estabelece um procedimento. Ela fala que aquele que vai comprar o bens culturais, ele tem que ter uma diligência na hora, na hora. Então, ele tem que saber, tem que procurar algumas bases, seguir o bem, ele é o bem roubado. Ele tem que ter que ser cuidado ao procurar aquele bens culturais. Então, essa diretiva de 2004, ela tenta incorporar esses princípios que foram trazidos pela Convenção da Uniclar de 1995. E também, ela se estabelece um processo mais específico para a gestão de bens culturais, que é o estado, ele tem que procurar o direito de um estado bem, o que querente, o estado bem cultural. Então, a Grécia, por exemplo, ela envia vários objetos, objetos IT, que a gente fala, que são de bens roubados. Então, elas enviam as polícias dos outros estados para outros estados que procurem aquele bem no seu território. E notificaram os estados-membros que ela tem a descoberta de um bem cultural até suspeito. Além disso, ela coloca na prescrição de três anos, você encontrou aquele bem cultural, você não te colocou o caso que o estado tem três anos para pedir a volta daquele bem. Depois de três anos, fala que o estado não tem interesse na instituição daquele bem e esse direito prescreve. E uma das coisas mais importantes que a gente começou a dizer o direito de 2014, que foi integrado pelos 17 estados-membros da União Europeia, é a questão da diligência requerida pelos dados, aqueles que vão comprar os bens culturais. Que é necessário, você tem que olhar a documentação do bem cultural, as autorizações de saídas necessárias por força de uma legislação dos estados-membros, e isso é um grande problema do caso dos bens culturais. Cada estado, ele tem uma legislação própria, ele tem uma autorização própria, que vai estar inclusive na língua do estado, em que exportou aquele bem. Então, a verificação da legalidade daquele bem é muito bem complicada. Mas, na diligência, ainda se faz com que você pelo menos peça um documento falando que aquele bem foi legalmente importável e exportável. E por que esse direito foi tão importante no cenário da União Europeia, principalmente esses princípios da Convenção da União Europeia? Porque os estados de mercado, principalmente a França, a Inglaterra, a Sousa, não fizeram ratificar a Convenção da União Europeia, falando que ia acabar com o comércio de arte deles. Então, na medida que a União Europeia analisa esses princípios, eles vão acabar sendo vários também para esse estado. Porque a França, finalmente, ela teve que incorporar a questão da diligência, a questão daquele que adquiriu de boa fé. Porque aquele que adquiriu de boa fé não tem direito ao bem, ele tem direito à minimização. Então, essa é a importância desse Diretivo da União Europeia e de ações de organizações regionais para a proteção do bem cultural. Às vezes, uma conversão internacional não vai ser aceita por todos os Estados Unidos. No momento que a organização internacional vai de ação positiva, esses princípios que são importantes para a proteção do bem cultural, eles vão ser... Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz de estar de volta nessa casa, onde eu me graduei. Fiz meu mestrado, meu doutorado. E hoje, no BBAP, eu sou de aposta. Eu sou professora da graduação em construção da Câmara, no Estrado de Diretivo e Diretivo e Sustentável, da qual também sou um pequeno de pesquisa. Gostaria de parabenizar todos os estudantes e professores que vieram aqui hoje defender as teses. E, em particular, os alunos, né? Ipiano, Firmão, Marinho e Vani, segundo a Ana Luísa. Nós trouxemos hoje um artigo muito interessante sobre a competência privativa da União para legislação de balões artesanais ecológicos. Esse artigo partiu do objetivo, do problema, de uma decisão do STJ do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de uma decisão de 2015, sobre competência. A competência, como todos nós sabemos, na Constituição Federal é um problema que nós temos, cada vez que nós temos mesmo, as instituições de competência, nós sabemos que temos conflitos, e, principalmente, quanto à competência do município. Então, esse é um trabalho, né? Desenvolvido pela Ana Luísa, em qual eu a olhei a lei, e fiz nossos alunos algumas conversões. Então, o trabalho dela, né, que realmente foi desenvolvido por ela, e que foi dirigido sobre a metodologia, aquela metodologia de raciocínio educativo, com uma técnica de pesquisa, de uma técnica de risco, desse hábito bem de artigos, falando sobre o tema. E eu vou deixar mais a Ana Luísa falar sobre isso, tem muita oportunidade. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, eu sou a Ana Luísa, eu sou mestranda, com direito ambiental na escola da Ubercâmara, tenho pós-graduação em Direito Militário, em Direito Ambiental, e hoje eu vim apresentar a competência privativa do União para ler lá sobre balões artesanais ecológicos. Na verdade, nosso querido amigo Pedro não está aqui, mas se tenta agradecer, porque o nosso tema estava no GP número 4, que seria o último apresentado hoje, que seria sobre Direito Ambiental e Sustentabilidade, e ele nos antecipou em razão do horário. Vamos lá. A princípio, nós partimos de um caso concreto, que aconteceu no Recílio de São João do Meritinho, no estado do Rio de Janeiro, e depois foi objeto de uma adinção, ação de direitos de imposto de humanidade. Primeiro, eu vou explicar o que seria balões artesanais ecológicos. São balões feitos de formas degradáveis, com material degradável, geralmente papel de seda, e eles não utilizam fogo, eles aquecem o balão de certa forma que dentro o ar fica mais leve do que o ar externo, e ele acaba se elevando. O que acontece? O município de São João do Meritinho, no estado do Rio de Janeiro, em razão dessa grande quantidade de balões que eles começaram a fazer, em uma prática desportiva, com os balões, ele legislou sobre o assunto, na Lei nº 1860, de 2012. Isso foi objeto de uma adinção em razão de ser a competência, a razão do espaço aéreo, espacial, ser a competência privativa da União. Então, o município não poderia legislar sobre o assunto. Isso está no artigo 261 do Código Penal. Então, a competência seria privativa da União. A ADIM é uma ação direta de constitucionalidade do município de São João do Meritinho. Suspendeu a Lei nº 1860, por conta da competência privativa da União. Falamos no nosso artigo dessa, ação direta de constitucionalidade, de constitucionalidade. Depois, explicamos os balões artesanais. Acabei explicado com vocês como funciona e sua prática descortiva naquele município. Depois, entramos nos princípios da prevenção e precaução, que são os basilares do direito ambiental. E, após isso, os possíveis danos ambientais direitos ocasionados com a soltura de balões ecológicos. Possíveis danos diretos estarem no artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais. Seria o fogo, a causar incêndio em florestas. Como esses balões, eles não são artefatos de fogo, eles não podem causar. Então, ele não pode causar dano em razão do fogo, porque ele não possui. Então, esse artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais não entraria, mas entraria sim o artigo 231 do Código Penal, em razão de poder causar algum tipo de dano, expor a perigo o espaço aéreo, aérea espacial, por ser balões não dirigíveis. Você não tem controle. Então, fizemos uma análise dessa ADIM e a ação, a Lei nº 8.602.012, que são concluídas, foi suspensa. E a Ais que ele tinha para falar, estamos à disposição. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Marina Guedes. O sotaque é meio estranho para vocês, mas eu sou de Natal. Eu sou mestranda em Direito Internacional Público e Europeu da Universidade de Coimbra. E eu vim aqui falar um pouco sobre a legislação, a nova política de proteção de investimentos estrangeiros diretos na União Europeia. O que o meu trabalho praticamente funciona, começa a analisar a União Europeia depois do Tratado de Lisboa, de 2009. Então, o que eu tive que introduzir foi como era antes, como funcionavam os tratados bilaterais de investimentos na União Europeia, que cada país tinha uma autonomia para regular aquela matéria de forma geral, sem uma autonomia. E depois do Tratado de Lisboa, com a intensificação do processo de integração econômica da União Europeia, o investimento direto estrangeiro, ele passou a ser da competência da União Europeia. Então, o que aconteceu? Os estados que já tinham firmado tratados bilaterais de investimentos, eles tiveram que pensar em uma adequação. Essa adequação, ela não foi, essa adequação em termos de transição de quem exerce uma competência para quem exerce a mesma competência, só que após o tratado. Ela não foi exposta no Tratado de Lisboa, que era onde, teoricamente, deveria ser. E essa lacuna, ela foi preenchida pelas instituições da União Europeia. Nomeadamente, a Comissão, o Conselho e o Parlamento Europeu. E daí surgiu uma problemática muito interessante, que os tratados bilaterais de investimentos, eles foram tanto formulados entre países da União Europeia e entre países da União Europeia e países terceiros. Por exemplo, Brasil e Portugal. Um exemplo entre Estados Unidos e países terceiros. Mas a gente também tem tratados bilaterais firmados entre, por exemplo, Alemanha e Romênia. Então, foi nessa seara que eu decidi estudar, trabalhar para trazer esse artigo, porque o que se levantou foi que, muitas vezes, os países concediam, mesmo estando em um mercado único, que passou a ser unificado em termos de investimento, eles davam, com a continuação desses tratados entre os Estados-membros, se conseguia uma melhoria no tratamento desses investimentos entre países da União Europeia. Então, para esclarecer um pouco o caso, eu trouxe a questão da Eslováquia contra os Países Baixos. E, nesse caso, o que aconteceu foi, antes do Tratado de Lisboa, desculpa, antes do Tratado de Lisboa, houve uma liberalização do setor de seguro médico na Tcheco-Eslováquia. E aí, a Tcheco-Eslováquia se dividiu, a Eslováquia ficou responsável pelo que decorria da Tcheco-Eslováquia. Só que, na mudança de governo, uma questão mais política, resolveu colocar, digamos, em traves a esse mercado de seguros médicos. O que foi que aconteceu? Uma empresa, a Eureco Acmea, dos Países Baixos, viu que essa restrição, ela expropriou um investimento feito na, digamos, na era da liberalização dentro da Tcheco-Eslováquia. Então, passou-se a discutir se com a entrada da Eslováquia, com a repartição da Tcheco-Eslováquia, com a entrada da Eslováquia na União Europeia, esses países deveriam manter esses tratados, tratados que diferenciam eles, mas que os próprios estão dentro do mercado comum. E se esses tratados vão ser mantidos, como é que eles vão ser administrados pela União Europeia? Porque a opinião da comissão nessa matéria é que esses tratados sejam terminados. E que aí a União Europeia implementaria uma nova, uma nova e uniforme legislação sobre a matéria. Só que muitos dos países são reticentes quanto a isso, porque eles conseguem promover com seus tratados bilaterais uma proteção maior do que a União Europeia pretende dar com a sua nova legislação. e muitos casos foram levantados, muitos países, inclusive, estão sendo processados, sofrendo processos de inflação pela União Europeia, para que readequem sua sua política ou sua legislação para entrar em conformidade com a União Europeia, mas isso ainda é uma matéria bastante discutida. No dia que eu fui enviar o artigo, eu entrei no site da comissão para checar que estava a evolução dessa questão e simplesmente, da última vez que eu tinha entrado, para o dia que eu entrei, 15 dias depois, o site tinha saído do ar, porque a União Europeia, ela resolveu colocar a matéria internamente e discutir, aparecer algo do tipo, a matéria está em discussão entre a comissão e as demais entidades da União Europeia. Só que antes também, eu tive até um problema do meu trabalho, eu quis pesquisar esses processos de inflação e eu não consegui, porque apesar da União Europeia ser bastante transparente, na minha opinião, se compara até ao Mercosul, você conseguir material sobre a sua pesquisa, mas eu só conseguia que tal país contratar o país e sofrendo o processo de inflação por tal motivo. Quando eu entrava no processo para tentar entender melhor exatamente sobre o que se estava querendo, sobre o que era o meu objetivo do trabalho, eu não conseguia. E daí eu vi que talvez essa falta de transparência fosse ainda por não existir uma opinião ou nenhuma opinião, uma postura uniforme da União Europeia e junto aos seus Estados-membros, que por enquanto eles estão desconformes. Bem, em termos gerais, é isso que eu quis trazer e se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma questão a acrescentar, eu ficaria muito grata. Obrigada. Pessoal, antes de falar aqui das perguntas, deixa eu só conferir se o resto do pessoal dessa mesa chegou ou não pode ser. Joane Candelo, aí, você, que você quer apresentar, você vai ficar muito nessa mesa aqui, mas, se você não tem que ficar na próxima, porque o tema fica mais ou menos, é isso que eu vou pegar. E os outros dois são Pedro, Vitor, Né, e Rafael. Primeiramente, boa tarde, sou um atavoz, eu sou péssimo para falar do microfone, então, seja me preocupado. O tema, na verdade, que eu vou falar aqui é sobre a coesão social no sul-americano, e em especial na iniciativa de integração que é o Instituto Regional Sul-Americano. Na verdade, foi um tema que eu recebi a convite da professora Jair, que ela me enviou desse evento aqui, se eu poderia, se eu poderia participar. Na verdade, o meu mestrado, eu sou do Rio de Janeiro, sou do BNDES, sou mestre em Direito de Relações Internacionais e Integração Latino-Americana pela Universidade da Universidade do Uruguai, e a minha dissertação de mestrado foi no âmbito da IRSA. E pós a dissertação de mestrado, eu já venho desenvolver alguns trabalhos de forma mais ampliada sobre a IRSA. Então, esse tema da coesão social me pareceu pertinente, e até eu te dou as palavras da professora Paula, que esteve aqui mais cedo, na verdade, o trabalho, ele acaba sendo montado por um estudo meio compatível, porque o tema da coesão social, ele parte da União Europeia como marco normativo, já o Tratado de Roma, em 1957, no artigo 2º, já menciona a questão da coesão social e econômica, e ao longo dos passados anos, a União Europeia veio trabalhando e dimensionando melhor esse tema. Em 1975, é um marco normativo, por exemplo, de criação do FEDER, e a ideia exatamente de criação do FEDER era essa ideia de evolução de disparidades. No trabalho, eu cito até dois exemplos, que foi a adesão da Inglaterra e da Irlanda, a Irlanda, por questão econômica, mesmo de disparidade, e a Inglaterra, por questão econômica, mas no sentido de não se beneficiar da política agrícola comunitária da União Europeia. Face a isso, no outro marco, no desenvolvimento da União Europeia, o ato único europeu, ele passa a dimensionar essa ideia da política regional realmente como uma política e não de forma espársica, como um objetivo, como vinha atrás de um tratado de 1957, um tratado de Roma. Em 2008, o tratado de Lisboa europeu em 2009, o tratado de Lisboa recepciona a ideia da coesão territorial. Bom, esse todo é o marco da coesão no âmbito da União Europeia. Por que que... Eu falei que o estudo é comparativo. Na verdade, diferentemente da União Europeia, a gente tem na América do Sul mais de um organismo voltado para a integração. E muitas das vezes os objetivos, eles às vezes se aproximam e em alguns momentos se distanciam, basicamente por causa da própria natureza dos organismos de integração sul-americana, na natureza intergovernamental. Ficamos sujeitos aos interesses dos governos. Então, eu fiz um contraponto de três organismos. Foi o... No âmbito do Mercosul, a criação do FASEM, no âmbito da Comunidade Indígena de Nações, que há todo um marco normativo voltado para essa questão da coesão. e no caso específico da IRSA, que é o objeto mais próximo do meu de trabalho, que surge no ano 2000 com o objetivo de desenvolvimento de... Dentre vários temas, a infraestrutura é o tema que vem até hoje sendo debatido na IRSA sobre uma série de questionamentos, questionamentos de matéria de natureza ambiental, que falou assim, em termos de questões de povos indígenas. Enfim, e mais à frente, a própria IRSA, ela passa a integrar a ONU na SUB como fórum técnico do COSIPLAN, que o próprio COSIPLAN, o seu objetivo, um deles é exatamente a busca pela coesão territorial. Então, nesse caso, olhando os dois modelos, o que a gente chegou a concluir é, realmente, na América do Sul, há uma vocação de busca por essa coesão territorial, ela apresenta alguns avanços, embora haja críticas, principalmente no âmbito da IRSA, em relação aos projetos de infraestrutura, projetos estes que muitas vezes são criticados para atender a interesses meramente econômicos de grandes setores da economia, do que se presenta o agronegócio, mas há uma construção, realmente, de um ideal voltado para que haja um desenvolvimento com base de segmento da coesão social, com uma grande diferença. Enquanto a Europa traduz isso num marco supranacional através de uma política, até vou dar o exemplo da política que ele colocou um, eu vou dar o exemplo da apresentação mais cedo, o professor que falou sobre a China, eu achei interessante acrescentar isso, no final da apresentação dele, quem estava aqui, vai, observou que ele fala sobre a estrutura do desenvolvimento do Brasil pelo fim do ciclo de commodities, eu me questiono, sim, eu compreendo que há um fluxo de commodities, das commodities, mas eu me questiono se de repente, se nós tivéssemos dentro do nosso processo de integração uma política integracionista mais próxima de um modelo europeu, nós não poderíamos ter evitado, por exemplo, esse problema da queda das commodities, por exemplo, através de uma política agrícola comum em muitos países, porque hoje na América do Sul, por exemplo, Argentina e o Brasil são os dois maiores produtores de soja na região e o Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo. Basicamente é isso. Obrigado. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Essa questão do escolas indígenas eu tive um trabalho que eu publicava no final do ano passado na revista Aracê, cujo o Alperditorial sobre o milão tem participação com os FGV e há uma questão bastante sensível com relação a esses programas de infraestrutura, primeiro pela violação do direito de manifestação das escolas indígenas. Há um trabalho da professora Comenha que fala sobre, é um grupo que agora me foge da memória, mas tem a referência junto aos grupos indígenas da Amazônia Boliviana, que é uma reclamação enorme daquelas populações indígenas que elas não participam do processo de consulta de consulta prévia desses projetos de infraestrutura, fora que esses projetos de infraestrutura, principalmente no âmbito da IRSA, se a gente for olhar a América do Sul, no caso até o Brasil que é o país territorialmente mais amplo, há muitos projetos que eles perpassam em regiões de grande diversidade e de grandes tribos indígenas que seriam o Oeste do Amazonas, o Escudo do Guarês, o Pantaná-Montocrossense. Então, assim, há questionamentos sobre o desenvolvimento desse projeto de infraestrutura. A própria IRSA desenvolveu no projeto territorial dela algumas ferramentas de planejamento territorial, inclusive uma delas voltada para essa questão de avaliação socioambiental, porém, ainda há crítica, ainda há pertinência de como esses projetos se desenvolvem e desenvolvimento dos trabalhos que eu tenho feito. A sensação que vem se construindo ao longo do tempo é que esse nosso projeto de integração de natureza intergovernamental fica sempre muita rebota dos interesses nacionais. Por exemplo, a gente pode, nesse trabalho, eu cito, por exemplo, agora, o Brasil, manifestadamente, vai tomar um congresso nacional composto, basicamente, pelo Ovo de Negócios, o Grande Sogra e Maria, e há uma série de iniciativas legislativas no Brasil, seja de iniciativa de lei ou seja de proposta de emenda, que afeta os povos indígenas diretamente. Obrigado. Desculpa, esqueci o nome do senhor Daniel. João Daniel. João Daniel, não tem lá absolutamente. Me desculpe. Me desculpe. É, realmente. O senhor falou sobre substituição, inclusive, de commodities a partir de... Não, substituição de commodities, não. Integração, pois é, mas agora o senhor falou sobre integração, sobre... essa possibilidade de integração, né, para evitar crimes de commodities, mas nessa perspectiva, o senhor falou que trabalha no BNDES, eu sou o BNDES. Então, sobre a possibilidade não de substituição dessa integração por outra commodities, mas uma substituição de uma política de produção, substituição de exportação, de produto de exportação, né, na integração entre a América Latina. Então, por exemplo, países, por exemplo, que precisam de material, hospitalar, ou seja lá o que for, nesse sentido, e às vezes, muitas vezes, já com quebra de patente, a possibilidade de integrar um polo de produção desse tipo de produto em países da América Latina. só uma pergunta sobre essa possibilidade, então, já que, principalmente, em razão do BNDES, a gente está vivendo um planejamento terrível, o BNDES, que talvez até um tempo atrás havia uma possibilidade disso muito maior, né. E só uma segunda pergunta, Pedro, rapidinho. Alice, né, Alice, agora acertei. Alice, Alice falou sobre essa questão desse tráfico dentro da Europa, dentro do mercado europeu, eu só queria saber se você, por um acaso, estendeu um pouco mais a respeito do tráfico também com o Brasil, porque nós temos os problemas aqui com as obras sacras, né, inclusive com a ação do Ministério Público para o motorista durante 10 anos a respeito disso, que com bons resultados, inclusive com um plano inclusive nacional, né, de integração com outras polícias com relação a essas obras sacras. Só isso, obrigado. Bom, com relação à questão do BNDES, BNDES praticamente está passando o BNDES, o BNDES, que ele é o principal agente de fomento da política de governo brasileira, e ele, eu tenho dados levantados do ano 2000 para cá, porque isso faz parte do capítulo da minha dissertação de mestrado, o BNDES realmente, ele apoiou basicamente muito a projetos de infraestrutura, que, numa análise mais lúcida, esses projetos de infraestrutura, eles realmente tendem a satisfazer esses interesses agroexportadores, é uma verdade, falaram que vai ser sobre a questão, isso é uma opinião própria, não é do BNDES, mas é uma opinião bonita, o próprio corredor bioceânico, que está na IRSA, ele é muito interessante, aí, eu acho que, usando a palavra, eu tenho uma menina, que teve duas visões de integração, e ela achou que as duas se complementaram, foi você, eu, eu não vejo de forma negativa que o Brasil tivesse desenvolvido essa estratégia dos corredores, eu só acho que ela tem que ser um pouco limitada, não dá para você simplesmente pensar, sonhar com o negócio, flexibilizar todas as normas para atender o agronegócio, esquecer o restante, basicamente, esse boom que a gente teve de 2003 a 2011, fez com que a nossa economia, praticamente, uma economia primarizada, e a indústria, ficou a reboque, o professor, mas, que falou mais cedo, falou sobre essa questão do arrefecimento chinês, eu ainda acredito que esse arrefecimento nos dará, durante alguns anos, esse ciclo de commodities, porém, mais atenuado, então, eu acredito, o problema todo é como o BNDES vai fazer isso, porque o BNDES, hoje, ele só atende esse tipo de mercado através de um produto, que é um produto voltado para a exportação, há uma discussão, eu já participei de um seminário no Rio de Janeiro, se seria possível se criar e se permitir formas do BNDES financiar, por exemplo, empresas estrangeiras, porque hoje, o que o próprio BNDES faz, basicamente, é um apoio à exportação através de alguns produtos, de serviços e obras de engenharia, por isso, normalmente, vem a mídia, o BNDES financiou o Pôr de Cuba, não, o BNDES financiou Aldebrecht, que ganhou a licitação para fazer o Pôr de Cuba, eu acredito que essa discussão é uma discussão válida sim, e eu não vejo nenhum problema para o BNDES me financiar, até porque a própria permissão, para mim, o próprio estatuto permite, entendeu? É o principal agente de fomento do governo brasileiro, e hoje, nós estamos passando por um problema bastante difícil, porque há uma mudança paradigmática de funcionamento do mal, há uma mudança de redução de desembolso, por exemplo, ano passado, os nossos desembolsos chegaram praticamente a datar o mesmo desembolso que tivemos em 2006, dez anos antes, então, eu não vejo problema nenhum, que isso seja resolvido e possa se financiar ao longo do setor e sim, o grande problema a meu sentir é que sempre vamos parar nos interesses nacionais dos próprios países, quando a coisa aperta de um lado, o país muda de orientação, e aí começa essa discussão. para finalizar, eu acho que te respondi, eu não consigo entender uma América do Sul que se pretende ser a América do Sul unida e que se olha a matriz de produção da América do Sul, ela é basicamente uma matriz de produção primária, na verdade, é uma matriz primária do comércio, autocomplementa, ela se complementa e concorre, não é como, por exemplo, a China quer comida, mas quer entregar o produto acabado, nós não, nós só temos comida, então, se enquanto perdurar essa ótica governamental, eu acredito que isso vem construindo essa sensação ao longo do tempo, tem sido um trávio, não adianta a gente ter um banco de fomento também forte de se envolver, se politicamente a gente não consegue dar um passo adiante na integração, é aquela velha história, ela um dia chega, mas nunca chega, vamos ser o país do futuro, mas quando? Obrigado. Sim, na verdade, o patrimônio sacro aqui de Minas Gerais, 71% do patrimônio sacro de Minas Gerais foi roubado, a gente encontra peças, na verdade, principalmente para comentar um comércio interno, mais que um comércio internacional, apesar que existe na França, uma porta de uma igreja aqui de Minas Gerais que virou uma porta de um watch, então assim, os bens culturais aqui de Minas Gerais, eles foram muito saqueados, e nós temos uma atuação muito grande no esfero público daqui, nós temos uma parte literalmente dedicada à proteção ao tráfico e à proteção dos bens culturais aqui em Minas Gerais, mas eu vejo um desnível ao resto do país, porque se você entra, as igrejas não são só roubadas aqui em Minas Gerais, você vê muito também no sul, diversas igrejas foram saqueadas, diversas bens culturais foram roubadas, no sul, ou mesmo sítios arqueológicos, o norte não tem proteção alguma, eles são realmente saqueados, eu acho que não existe nem quanto isso teria sido roubado, a gente não tem uma proteção, a gente não se atenta a isso, então eu acho que tem um desnível aqui no Brasil na questão da proteção dos bens culturais, eu acho que aqui em Minas Gerais nós temos um grande, um colo muito forte para proteção dos bens culturais, é realmente o nível nacional, é um exemplo, tem parcerias com a Interpol, tem parcerias com o Unesco, parcerias com diversos organismos, mas o resto do Brasil fica uma coisa muito dividida, sendo que o patoão neutral é o patoão neutral do Brasil, e é o patoão neutral do Brasil inteiro, não é só a de Minas Gerais que está em mim, então assim, aqui no Brasil também é muito complicado essa proteção dos bens culturais, tanto é inclusive dos arqueológicos, que é muito bom falar, se fala muito de arte satã, mas a gente tem uma riqueza de arqueologia gigante, de vez em São Marquis, no sul ou no sul de Santa, eles foram um saqueado, não existem mais, foram destruídos, e inclusive eles se encontram em outros lugares, há um tráfico desses americanos também, e a gente não tem nenhuma procura, você não sabe nem onde estão esses bens, eu fui em Florianópolis, e onde foram, eles retiraram as estadas, tinham algumas, um museu, que nem era um museu público, era de um colégio de as vidas, e o resto, ah, não documentamos não, então vai parar por aí, ou mesmo na construção de Itaipu, que tinha diversas intérpretes indígenas, tinha diversas urnas, tinha várias culturas ali, é importante, se você vai na parte de Paraguai, eles tem museu só a dedicar aos índios, só o patrimônio foi destruído para a construção de Itaipu, no Brasil você não tem nada, nada, então eu acho que, aqui a questão da proteção dos bens culturais, da proteção voluta contra a polícia, tem que primeiro vir com a concentração de proteção do patrimônio cultural, que ainda é muito difícil aqui no Brasil, não é bem, mais algumas perguntas? Tá bom, tá bom, obrigado. Aplausos Aplausos Obrigada.